Eu sou o Tostão Que antigamente pagava café sentado Pagava bonde, comprava pão Mas hoje em dia minha miséria é tamanha Eu caio e ninguém me apanha Não tenho mais votação E não vou mais me levantar Porque ninguém vai se abaixar pra me apanhar Eu que já fui de bons metais Sou dez centavos de alumínio e nada mais Me passaram pra trás E não vou mais me levantar Porque ninguém vai se abaixar pra me apanhar Eu que já fui de bons metais Sou dez centavos de alumínio e nada mais Me passaram pra trás Eu sou o Tostão Que antigamente pagava café sentado Pagava bonde, comprava pão Mas hoje em dia minha miséria é tamanha Eu caio e ninguém me apanha Não tenho mais votação Eu sou o Tostão Eu sou o Tostão